Olá a todos, meu nome é Iago Mona, eu e o Mariano queremos convidá-los a um pequeno passeio pela música popular brasileira, hoje trazendo canções de Luiz Gonzaga, do Nival Caim e de grandes outros intérpretes que trouxeram essas músicas maravilhosas brasileiras. Espero que vocês aproveitem. Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, eu vou só. Oh, mana, deixa eu ir para o sertão do Caicó. Eu vou cantando com aliança do dedo. Eu aqui só tenho medo de mestre Zé Mariano. Mariazinha botou flores na janela, pensando em vestido branco, véu e noiva na capela. Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, eu vou só. Oh, mana, deixa eu ir para o sertão do Caicó. Eu vou cantando com aliança do dedo. Eu aqui só tenho medo de mestre Zé Mariano. Mariazinha botou flores na janela. Mariazinha botou flores na janela, pensando em vestido branco, véu e noiva na capela. Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, deixa eu ir para o sertão do Caicó. Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, eu vou só. Oh, mana, deixa eu ir para o sertão do Caicó. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes, para o meu, para o meu amor passar. Nesta rua, nesta rua, nesta rua, tem um bosque, que se chama, que se chama solidão. Dentro dele, dentro dele, dentro dele mora um anjo, que roubou, que roubou meu coração. Se eu roubei, se eu roubei teu coração. Foi porque tu roubaste o meu também. Se eu roubei, se eu roubei teu coração. É porque, só porque te quero bem. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes, para o meu, para o meu amor passar. Nesta rua, nesta rua, nesta rua, tem um bosque, que se chama, que se chama solidão. Desta rua, nesta rua, nesta rua, tem um bosque, que se chama solidão. Se eu roubei, se eu roubei teu coração. Se eu roubei teu coração. Foi porque tu roubaste o meu também. Se eu roubei, se eu roubei teu coração. É porque, só porque te quero bem. Ó Deus, salve o oratório. Ó Deus, salve o oratório. Onde Deus fez a morada. Ó Deus, meu Deus. Onde Deus fez a morada. Ó Deus, salve o oratório. E a óscia consagrada. Ó Deus, salve o oratório. De Gessé nasceu a vara, de Gessé nasceu a vara Da vara nasceu a flor, da vara nasceu a flor E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria De Maria o Salvador, de Maria o Salvador Oh Deus salve o oratório, oh Deus salve o oratório Onde Deus fez a morada, oh Iá meu Deus Onde Deus fez a morada, oh Iá Onde mora o calismento, onde mora o calismento E a hóstia consagrada, oh Iá meu Deus E a hóstia consagrada, oh Iá De Gessé nasceu a vara, de Gessé nasceu a vara Da vara nasceu a flor, oh Iá meu Deus Da vara nasceu a flor, oh Iá meu Deus E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria De Maria o Salvador, oh Iá meu Deus De Maria o Salvador, oh Iá De Maria o Salvador, oh Iá meu Deus E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria De Maria o Salvador, oh Iá meu Deus E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria Eu não sou daqui Eu não sou daqui Eu sou da Bahia De São Salvador Eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia Eu sou da Bahia Olha aí, lá vem, lá vem, como ele vem do parceiro, todo de branco, com o seu bonézinho, olha aí, e eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador, e eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador, ou marinheiro, marinheiro, ou quem disse não a nadar, ou foi o tom do navio, ou foi o balanço do mar, lá vem, lá vem, como ele vem do parceiro, todo de branco, com o seu bonézinho, olha aí, lá vem, lá vem, como ele vem do parceiro, todo de branco, com o seu bonézinho, olha aí, e eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador. Volta é só beleza, sol de abril e a parte flor, mas a som preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor, mas a som preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância, ou mardade das pior, furar os olhos do aço preto, pra ele assim, ai, canta de dor. Canta melhor, furar os olhos do aço preto, pra ele assim, ai, canta melhor. Aço preto, velho e solto, mas não pode a voar, mil vezes assinar de uma gaiola, desde que o céu ai, puder sonhar. Mil vezes assinar de uma gaiola, desde que o céu ai, puder sonhar. Naço preto, meu cantar, é tão triste com o teu. Também roubaram o meu amor Que era dos olhos meus Também roubaram o meu amor Que era dos olhos meus Dos olhos meus Dos olhos meus Quando olhei a terra ardente Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Que o braseiro que fornar Nenhum pé de plantação Por falta d'água perdi meu gado Morreu de sede meu alazã Por falta d'água perdi meu alazã Em pé mesmo a asa branca Bateu asas do sertão Então se eu disse Então se eu disse adeus rosinha Guarda contigo meu coração Então se eu disse adeus rosinha Guarda contigo meu coração Hoje longe Hoje longe muitas levas Em uma triste solidão Espero a chuva cair de novo Para me voltar Para me voltar pro meu sertão Espero a chuva Espero a chuva cair de novo Para me voltar pro meu sertão Quando o verde dos seus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro Eu te asseguro Não chore não Viu? Que eu voltarei Meu coração Eu te asseguro Não chores não Viu? Que eu voltarei Pro meu sertão Baião Baião, Baião, Baião Baião, Baião Baião, Baião Muito obrigado Não há, ó gente, ó não No ar como esse do sertão Não há, ó gente, ó não No ar como esse do sertão Eu quero agradecer a todos que puderam vir com esse passeio com a gente Muito obrigado Agradeço ao José Mariano, músico das antigas da nossa cidade Muito obrigado a todos Até a próxima Não há, ó gente, ó não No ar como esse do sertão Não há, ó gente, ó não No ar como esse do sertão Não há, ó gente, ó não